Por que é perigoso tirar a foto do seu cartão de crédito e mandar pelo WhatsApp? Podem invadir meu celular e copiar os dados. Essa é a primeira coisa importante, vamos dizer assim, perigosa. Por quê? Porque se eu estou infectado por um vírus muito grave e eu tenho informações sensíveis dentro do meu celular, essa pessoa pode ter acesso às minhas fotos. E aí ela vai ver que lá dentro das minhas fotos tem o cartão de crédito. Pensa, para o bandido, para alguém mal intencionado, ele ganhou na loteria, entendeu? Porque ali estão as suas informações, o seu cartão de crédito com a senha e tudo. Não com a senha, mas com o código de segurança, enfim. Então, não é bom ficar tirando foto nem de identidade, nem de CPF, nem de CNH. Não é bom ter no celular esse tipo de arquivo. Esse é o primeiro passo, né? Porque podem invadir, podem invadir virtualmente pela internet meu celular e copiar essas informações. Isso é meio difícil de acontecer. Alguém invadir meu celular e conseguir copiar. Porém, vamos imaginar uma situação mais fácil aqui de acontecer. Vamos supor que o meu celular, eu fui na padaria. Fui na padaria e aí eu abri meu celular, fui responder uma pessoa, coloquei meu celular na bancada, fui comprar alguma coisa, virei as costas e esqueci o celular lá. Esqueci o celular lá na padaria. Veio alguém mal intencionado ali, achou o celular, pensou, ah, vou pegar esse celular pra mim. Aí pega o celular pra ele e leva pra casa. Aí ele vai e tenta desbloquear o celular e consegue. Vamos supor que ele consegue desbloquear. Aí ele vai ter acesso ao seu Google Fotos, ao seu WhatsApp, enfim, vai ter acesso a tudo. Aí ele pode abrir lá as suas fotos e ver a imagem do cartão de crédito. E pode utilizar esse cartão de crédito. Então, assim, é sempre bom não ficar tirando foto de documento. Documento não é lugar, é internet, gente, não é lugar pra guardar fotos de documentos, tá? Importantes. Principalmente a questão do cartão de crédito. Não é lugar pra guardar fotos de documentos, tá?